E claro, gente, que nós não poderíamos deixar de ouvir os representantes das empresas de celulose sobre a importância dessas indústrias para o desenvolvimento de Três Lagoas. O gerente executivo industrial da Suzano, Eduardo Ferraz, falou da importância desta fábrica para o desenvolvimento de Três Lagoas. A Suzano foi a primeira empresa a acreditar e investir no potencial de Três Lagoas para a industrialização e na vocação da região para o setor florestal. Em 2006, nós iniciamos o projeto da nossa primeira fábrica de celulose aqui na cidade de Três Lagoas. Em 2009, essa fábrica entrou em operação com uma capacidade de produção de 1 milhão e 300 mil toneladas de celulose por ano. Em 2017, nós inauguramos a nossa segunda fábrica com uma capacidade de produção de 1 milhão e 950 mil toneladas de celulose por ano. As duas fábricas juntas somam a produção de 3 milhões e 250 mil toneladas de celulose e dessas, quase a sua maioria para exportação. Ou seja, produto aqui, fabricado em Três Lagoas, expedido para todo mundo. A partir da operação das duas fábricas aqui em Três Lagoas, a gente contribui diretamente para a geração de emprego e renda na cidade, bem como para o desenvolvimento sustentável da região e para a arrecadação de impostos para o município e também para o estado do Mato Grosso do Sul. Também de forma indireta, a Suzano movimenta toda a economia através do fortalecimento de pequenos fornecedores locais. E também de toda a cadeia de hotéis, bares e restaurantes, além de serviços como um todo. Mais de 6 mil postos de trabalho, de forma direta e indireta, no setor florestal e também no setor industrial. Desses, quase sua totalidade, ocupado por pessoas que moram aqui na região de Três Lagoas, onde nós mantemos as nossas operações. Isso conversa diretamente com a nossa política de valorizar a mão de obra local. Apenas nos últimos dois anos, mesmo com toda a condição adversa provocada pela pandemia do Covid-19, a Suzano contratou mais de 1.500 profissionais. Destes, 1.200 para o setor florestal e 320 para o setor industrial. Além disso, a Suzano contribui com vários projetos sociais para desenvolvimento sustentável da região. Eu queria citar dois. O projeto Colmeia, que fortalece a apicultura nas nossas florestas de eucalipto. E também o projeto PDRT, Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial, que tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar nas nossas regiões de atuação. São mais de 20 projetos sociais que já contribuíram com 15 mil pessoas, de alguma forma, em nove cidades diferentes do Estado. Apenas em 2021, foram mais de 4 milhões de reais investidos em projetos sociais na cidade de Três Lagoas e no Estado do Mato. Pois é, e a gente não poderia deixar de ouvir também o representante da Eldorado, o diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade e Comunicação da Eldorado Brasil, o Elcio Trajano Júnior, também fala da importância desta fábrica para o desenvolvimento econômico de Três Lagoas. Olá, telespectadores, ouvintes da RCN Notícias e Grupo RCN. Muito obrigado pelo espaço. Olha, a Eldorado Brasil é uma empresa que nasceu e cresceu em Três Lagoas. Então, a gente sempre trabalha e sempre nos posiciona que somos uma empresa que faz parte desse crescimento e desse sucesso. Somos uma empresa controlada pelo Grupo JIF, uma empresa com base florestal, com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas no Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, nós também recentemente inauguramos, além da fábrica, mas nós temos também a nossa usina termoelétrica, que também gera mais de 50 megawatts hora de energia. Para a gente ter uma ideia, são mais de 5 mil colaboradores, que hoje trabalham em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, aqui no estado de São Paulo também, e na cidade de Santos também, sem falar nos nossos escritórios internacionais. Ou seja, e além disso, 90% de toda a nossa celulose que é produzida, ela é exportada. Então, somos uma empresa também exportadora, que play internacional e posicionamento internacional. Até maio agora, para você ter uma ideia, nós já contratamos mais de 500 novos colaboradores. Se eu pego os dois últimos anos, nós já geramos mais de 2 mil novas posições, 2 mil novas contratações. Então, somos uma empresa que estamos o tempo todo contratando, olhando e oferecendo novas oportunidades ao mercado local, regional e a todo o Brasil, e por que não, até internacional. A Eldorado é uma empresa que o tempo todo, ela é voltada para se tornar e ser a maior empresa de fabricação de celulose no mundo. A gente quer ser, a gente sempre buscou isso, está no nosso DNA. E nós temos certeza que estar em Três Lagoas, estar participando dessa história de sucesso da cidade, do estado, faz da gente realmente estar sempre bem posicionada para esse futuro, buscando coisas novas, crescimentos novos. Nós geramos um forte crescimento para a economia, através de emprego direto, e para o desenvolvimento, porque quando a gente gera emprego para novos colaboradores, a gente também impacta positivamente em toda a comunidade, em todo o comércio, em toda a economia da região. Então, a gente gera outros novos empregos. Então, a gente contribui realmente para um futuro cada vez maior de expansão, de crescimento, de sucesso financeiro e social também.